O dia começa e as tarefas da dona de casa também. É poeira pra tirar, banheiro pra lavar, casa pra varrer. Corre de um lado, corre do outro. Ufa! Até cansa quem tá só vendo. E chega a hora do almoço. Hora de lavar verdura, legumes. Sueli, eu tava te observando aqui de manhã nessas suas tarefas diárias. Vi que você varre casa, limpa banheiro, tira poeira. Algumas atividades você faz até sem luvas. É sempre assim? É a correria do dia a dia, de manhã numa casa. Tem horário de almoço. É tudo muito corrido, mas a minha casa é muito limpa. Então, sempre minhas mãos estão muito higienizadas, muito limpas. E não era só eu que tava te observando, não. Vem cá, Camila. A gente trouxe a Camila, que é enfermeira. Ela vai explicar pra gente as consequências pra nossa saúde quando a gente não higienizar a mão direito, né? Tem consequências? Como é que é isso, Camila? Tem sim. Olha, grande parte das doenças são transmitidas pelas mãos. Então, a realização incorreta da técnica de lavagem das mãos, ela pode acarretar no adoecimento das pessoas. Então, é muito importante que as pessoas, ao arrumar a casa, entre uma tarefa e outra, que elas façam a higienização correta das mãos. E, principalmente, usem luvas. A gente reforça. Tem que lavar as mãos antes e depois das refeições. De assuar o nariz e de usar o banheiro, por exemplo. Se você não faz isso e ainda coça os olhos, o nariz, a boca, fala o telefone, conta dinheiro e usa o transporte público. Cuidado! Essas atividades aparentemente inocentes podem causar resfriados, gripe, conjuntivite, diarreia, hepatite e até infecção respiratória sem a lavagem das mãos. Muitas pessoas, infelizmente, talvez pela correria do dia a dia, pela somatória de tarefas, elas esquecem. Elas, na verdade, negligenciam a realização da higienização das mãos. Falando em doenças, é justamente aqui, nos hospitais, que a notícia é pior. Infelizmente, os cuidados com as mãos nas instituições de saúde do Brasil deixam a desejar. Enquanto nos países ricos a taxa de higienização varia de 55% a 75%, no Brasil ela é de 20% a 40% das vezes em que é necessário o procedimento. Talvez o problema seja que é um gesto tão simples, a pia é uma coisa tão rudimentar, que aí as pessoas às vezes não considerem isso como uma medida importante. E olha quem veio dar o recado para essa turma do hospital. O Osiris e o Alain. Tudo bem? Meu nome é Osiris, sou robô humanoide Dono Gagás. Meu projeto de vida é sensibilizar profissionais de saúde em relação à higienização das mãos. Hoje a gente está com um problema muito sério com as superbactérias, que são aquelas bactérias intratáveis, e o que a gente tem de medida realmente que funciona contra essas superbactérias é a higienização das mãos. A infecção hospitalar, muitas das vezes, ela vem associada ao toque. As pessoas esquecem de higienizar as mãos e o toque leva a infecção para esses pacientes. A gente espera que agora, assim que a gente terminar essa campanha, a gente consiga levar pelo menos em 50% a aumentar essa adesão à higiene de mãos de toda a equipe multidisciplinar. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão.